Senhor meu Deus, purifica-nos de todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Não são poucas não, meu Deus, nós somos pessoas ruins. Buscamos ser bons, ó Pai, mas mesmo buscando ser bons, nós sabemos, ó Deus, que a maldade nos acompanha a cada dia. Contamos com a sua misericórdia, Pai, e nós vamos orar ao Senhor, perdoados, abençoados, e já estamos sendo ouvidos pelo Senhor. Claro que sim. Apesar, ó Deus, de nós não sermos pessoas boas como deveríamos ser, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Obrigado, Senhor meu Deus, pela nossa vida, pelo nosso alimento. Obrigado, ó Pai, pela força para continuarmos nas batalhas que se nos aparecem todos os dias. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo socorro que o Senhor representa para nós. Ah, se não fosse o Senhor, meu Deus. Ah, se não fosse a oração dos nossos irmãos em nosso favor. Ah, se não fosse essa igreja, Senhor meu Deus, intercedendo por nós. Meu Deus, são essas orações que nos sustentam. E é verdade, Senhor meu Deus, é verdade. É tanta gente orando por nós. É tanta gente clamando por mim, pela minha esposa, pela minha família, pelos meus familiares, pela diretoria dessa igreja, porque a cruz é pesada, Senhor meu Deus. A cruz não é leve, não. A cruz é pesada, mas nós não vamos tirá-la do nosso ombro também, não. Obrigado, então, meu Deus, pela força. E nós estamos aqui hoje, Pai, em agradecimento profundo, e também, ó Deus, fazendo petições em favor de todas as pessoas, tanto as que estão orando conosco agora, como as que não estão orando conosco, mas estamos intercedendo por elas de alguma forma, estamos intercedendo por esse ouvinte que intercede por outra pessoa, que intercede por outra, e nós vamos criando, Senhor meu Deus, uma verdadeira cadeia, elos de intercessão. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado por ser o nosso Deus, e obrigado por estar curando pessoas enfermas nesse momento. Obrigado, Senhor meu Deus, por estar levantando pessoas desviadas nesse momento. Quanta gente desviada, Senhor. Quantas pessoas julgam ter tido algum tipo de razão para abandonar os caminhos do Senhor. Não sei, ó Deus, é o Senhor quem sabe. Mas eu particularmente julgo, ó Pai, nesse momento, que o importante é que essas pessoas se levantem antes que seja tarde demais. O importante, Senhor meu Deus, é que esses corações possam reconsiderar o seu posicionamento antes que seja tarde demais. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu confio na força do seu poder. Eu confio no mover da sua misericórdia. Aliás, Senhor meu Deus, misericórdia. Eu sei que nós somos movidos pela misericórdia do Senhor. Pai de amor, nós precisamos de ti. Nós precisamos do seu poder. Nós precisamos da sua mão estendida na nossa vida. Nós precisamos do Senhor fazendo maravilhas. Precisamos do Senhor visitando famílias, lares, abençoando pessoas. Pai da glória, quanta gente nesse momento precisa agora, ó Deus. Sei que posso estar parecendo ser imediatista, Senhor. Mas a verdade é que muita gente já não pode esperar mais devido à gravidade da situação que estão vivendo. Muitas pessoas, Senhor meu Deus, não é que estão passando pelo vale da sombra da morte. É que já estão, Senhor meu Deus, sentindo o fungar da morte. Estão sentindo o bafo da sensação da vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, algumas pessoas estão sendo vitimadas por enfermidades que a medicina tem tratado, tem buscado tratar, e não estão os médicos conseguindo sucesso. algumas pessoas, meu Deus, estão sendo vítimas de violência, vítimas de perseguições, vêm agir com mão forte, meu Deus. Quanta gente padecendo até mesmo de fome, até mesmo, ó Deus, pessoas envergonhadas pela situação que estão vivendo, se entregaram à morte, perderam ânimo em relação à vida. Quanta gente tem lutado, Senhor meu Deus, e o Senhor é testemunha. Tem buscado uma vida melhor, tem buscado um bom emprego, mas não tem conseguido isso, tem desanimado essas pessoas, tem tirado delas o gosto pela vida. Chegam em casa, Senhor meu Deus, aquela miséria, os filhinhos mal vestidos, mal alimentados, não tem uma escola decente, não tem nada, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para visitar essas pessoas, essas que estão, pelo menos, tentando, essas que estão, Senhor meu Deus, deixando a zona de conforto para lá, e estão buscando, e estão orando comigo agora. Eu sei que o Senhor pode, agora, meu Deus, tomar essas vidas em Suas mãos, para abençoá-las, para tirá-las desse vale de desgraças, para tirá-las, Senhor meu Deus, desses sentimentos tão de desventuras. O Senhor é poderoso, Senhor meu Pai, para fazer dessas vidas, vidas com um testemunho. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, quantas contendas em lares, famílias, quanta gente, Senhor meu Deus, vivendo tantas contendas na vida, quantos lares abatidos, pela briga, alguns lares abatidos, pela traição, e está do jeito que o inimigo gosta, está do jeito que Satanás gosta, porque é o projeto dele, matar, destruir, destruir a família, Senhor meu Deus, o Senhor é poderoso, para fazer uma obra nesse momento, o Senhor é poderoso, para fazer uma obra nesse instante, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, o Senhor é poderoso, para visitar agora, eu sou o servo do Senhor, e estou pedindo ao Senhor, visita meu Deus, essas famílias agora, visita Senhor meu Deus, essas pessoas, que estão entristecidas, pessoas, ó Pai amado, que tem como companheira, a solidão, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, o Senhor é Deus poderoso, para fazer, ó Deus, não só companhia, a essas pessoas, mas levar a elas, também a companhia, para que possam, ó Deus, ter uma vida perfeita, o Senhor é poderoso, também ó Deus, e eu peço ao Senhor, visita as criancinhas, que estão enfermas, criancinhas, que não tem ainda, o poder completo, domínio da comunicação, muitas doentinhas, e não sabe nem explicar, o que realmente, estão sentindo, algumas delas, ó Deus, ainda bebês, o Senhor é poderoso, para curar, esse pai, essa mãe, essa família, que lutou tanto, para ter um bebê, e agora, Senhor meu Deus, esse bebezinho, está enfermo, os médicos, estão lutando, e essa criancinha, corre o risco de morte, e o desespero, dessa família, é grande, Senhor, visita agora, essa família, curando essa criança, curando também, esse adulto, esse velhinho, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é Deus vivo, o Senhor é Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, cura essa enfermidade, que está nesse corpinho, cura essa enfermidade, que está nesse bebê, Senhor, abra agora, meu Deus, as portas dos céus, e faça chover, das tuas bênçãos, eu quero repreender, todo o poder do mal, eu quero repreender, todo o poder do inferno, eu quero repreender, todo o poder satânico, espírito maligno, espírito das trevas, saia dessa casa, espírito destruidor, Senhor, nós entendemos, pela sua palavra, que o ladrão, é Satanás, e ele não vem, se não roubar, matar e destruir, ponto, Senhor meu Deus, é a missão, do inimigo, invejoso, julgado, condenado, ele realmente, pretende, roubar, matar, destruir, fazer o máximo, de estrago possível, ele sabe, que o tempo dele, é curto, e é pouco, por isso, Senhor meu Deus, ele tem descido, contra nós, com muita fúria, por isso, eu quero repreender, todo o poder maligno, e pedir ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor, o Senhor tem sido, e vai continuar, sendo nosso refúgio, de geração, e geração, escudo forte, socorro presente, esconderijo, sim, Senhor meu Deus, seja para nós, o que o Senhor, pretende ser para nós, eu te repreendo, Satanás, caia por terra, agora, onde quer que você esteja, caia por terra, espírito imundo, paralisia, parestesia, espírito de enfermidade, enfermidade natural, meu Deus, eu repreendo, essa enfermidade, que consome, esse fígado, que consome, esse rim, essa enfermidade, que consome, Senhor meu Deus, esses ossos, essa enfermidade, que só traz dores, e mais dores, todos os dias, Senhor, essa pessoa, que não vive, a não ser, que esteja, debaixo, de analgésicos, anestésicos, Senhor meu Deus, o Senhor é Deus, poderoso, para fazer, uma obra, de cura, de maravilha, e fazer, ó Deus, com que testemunhos, que exaltam, o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo, levam pessoas, a reflexão, aconteçam, e alcancem vidas, Senhor, visita agora, ó Deus, pessoas, que não tiveram opção, a não ser, buscar, os processos médicos, e estão hospitalizadas, Senhor meu Deus, o Senhor é poderoso, para neste momento, visitar, os hospitalizados, o Senhor é poderoso, para curar, as enfermidades, as mais profundas, as enfermidades, mais terríveis, mais mortais, o Senhor é poderoso, Senhor meu Deus, para fazer, uma obra, e isso glorifica, o nome do Senhor, eu te exalto, meu Deus, meu Pai, exaltado, seja o nome do Senhor, tudo é para a glória, e honra, do nome do Senhor, eu sei muito bem, ó Deus, que não sou eu, quem cura, não, eu sei que é o Senhor, o Senhor é o dono, da bênção, o Senhor é o doador, da vida, purifica-nos, ó Deus, lava-nos, na sua palavra, purifica-nos, o teu sangue, Senhor, visita, Senhor, este hospitalizado, visita agora, meu Deus, as pessoas que estão nos presídios, muitas delas, ó Deus, cometeram crimes, muitas delas, arrependidas, ó Deus, já confessaram, deixaram, e são servas do Senhor, algumas estão ouvindo, ponderando, algumas nem querem ouvir, mas a verdade, ó Deus, é que a palavra do Senhor, continua sendo falada, e eu apresento, nas mãos do Senhor, todos os presidiários, as pessoas, ó Deus, que estão cumprindo, a sua pena, nas penitenciárias, nas colônias penais, nos presídios, até nas delegacias, visita, meu Deus, para curar, esses corações, para recuperar, essas vidas, não somente, os presidiários, mas também, as autoridades, desde aqueles, ó Deus, que exercem, as suas funções, no judiciário, os juízes, bem como também, ó Deus, aqueles que trabalham, nas ruas, para manter a lei, a ordem, trabalho perigoso, ó Deus, dos policiais, civis, militares, porque não dizer, até o exército, Senhor, meu Deus, que sejam guardadas, essas vidas também, Senhor, eu quero que o Senhor, visite agora, também, ó Deus, senadores, deputados, todos aqueles, que exercem, algum papel, pelo menos, ó Deus, no nosso pensamento, em favor da nação, que possam dirimir, com sabedoria, e se comportar, ó Deus, não só como cidadãos, mas se comportar, ó Deus, como pessoas, honestas, que estão lutando, e labutando, em favor do povo, Senhor, meu Deus, é o que diz, a sua palavra, para nós apresentarmos, as autoridades, em suas mãos, para que tenhamos paz, Deus de poder, em nome de Jesus, eu quero repreender, todo o poder do mal, que afeta a família, que afeta, os negócios, dessa família, pessoas, ó Deus, que estão vivendo, em estado de miséria, ah, meu Deus, quanta miséria, nessa casa, nessa família, eu te repreendo, espírito da miséria, eu te repreendo, espírito da miséria, eu te repreendo, espírito maligno, que tem levado, essa vida, a viver, essa vida, miserável, essa vida horrorosa, Senhor, meu Deus, abra as portas, dos céus, para multiplicar, o pão, de cada dia, meu Deus, nós queremos, que o nosso país, tenha progresso, nós queremos, que o nosso país, atravesse, essa crise logo, que o nosso povo, tenha uma melhora, de vida, que o nosso povo, tenha uma vida melhor, nosso país, ó Deus, é tão abençoado, que a gente planta, que dá, meu Deus, às vezes, nos falta, a sabedoria, para administrar, economizar, e às vezes, nos falta, ó Deus, a oportunidade, de viver, com os recursos, que nós geramos, porque, muitos, ou muita parte, desse recurso, infelizmente, não tem chegado, da forma, que deveria chegar, até a população, quantas crianças, e não só crianças, também adultos, que nesse momento, ó Deus, que é o momento de refeição, não tem a sua refeição, não tem o seu almoçozinho ali, o seu cafezinho, não tem nada, meu Deus, isso é triste demais, Senhor, Criancinhas, não tem o almoço, não tem a janta, e às vezes, ó Deus, essa família, que, está ali, pedindo misericórdia, Senhor, não sabe, quando vai ter, a próxima refeição, meu Deus, meu Deus, coloca piedade, no coração, dos mais favorecidos, para que contribuam, em favor, desse povo, coloca piedade, Senhor, meu Deus, no coração, de pessoas, que desviam verbas, ó Deus, até da merenda escolar, coloca piedade, nesses corações, ó Deus, quantas famílias, ó Pai, não tem nada, meu Deus, faça de alguma coisa, de alguma maneira, ó Pai, chegar a essas famílias, o recurso, pelo menos, o alimentício, meu Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, esse poder maligno, que veio trazendo, a essa pessoa, essa vertente de drogas, espírito maligno, sai do corpo, sai da vida, dessa pessoa, que está vivendo, nas ruas, tem até casa, para morar, tem até família, mas você veio, Satanás, enganou, criou a sua confusão, a sua contenda, e você levou, essa pessoa, para o olho da rua, e essa pessoa, agora não quer, nem saber, de voltar para casa, vivendo essa vida, amargurada, essa vida, drogada, essa vida, alcoolizada, Senhor, meu Deus, o Senhor é poderoso, para libertar, essa pessoa, desse problema, já considerado, social, altamente social, Senhor, é Deus poderoso, eu sei, ó Deus, que pode até, passar pelo social, mas por que não, passar pelo espiritual, eu te repreendo, Satanás, espírito enganador, sai agora, sai agora, há poder, no nome de Jesus, eu te ordeno, sai agora, espírito destruidor, você que levou, essa pessoa, para essa vida, horrorosa, que só leva, para a morte, eu te repreendo, espírito maligno, eu repreendo, você, dor maligna, meu Deus, haja agora, para repreender, essa dor, essa pessoa, que estava esperando, para orar, para orar comigo, essa dor, é incessante, essa dor, é absurdamente, ridícula, essa dor, ó Deus, leva essa pessoa, à margem da loucura, Senhor, eu repreendo, essa enfermidade, essa dor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora, desse corpo, desapareça, Senhor, que nós possamos, ter paz, com ministros, da sua palavra, que nós possamos, encontrar compreensão, e também, sermos compreendidos, às vezes, ó Deus, eu sei, que tanta coisa, é tanta crítica, é tanta reclamação, é tanta coisa, ó Deus, que não nos ajuda, no peso da nossa cruz, mas nós pedimos, ao Senhor, que nos ajude, Senhor, infelizmente, nos deparamos, com pessoas, incompreensíveis, algumas contendeiras, outras, mentirosas, outras, que só tem, críticas, ácidas, outras, que querem, o nosso mal mesmo, Senhor, outras, que mentem, em nome da verdade, para prejudicar-nos, prejudicar o próximo, meu Deus, livra-nos, do homem mau, e do homem violento, é a oração, do seu servo, livra-nos, do homem, da mulher, dos maus, e violentos, eles estão aí, ó Deus, e pensam, que nós não os detectamos, mas detectamos sim, pensam, que o Senhor, não está vendo, mas o Senhor, está vendo sim, meu Deus, meu Deus, dá direção, Senhor, aos seus obreiros, aos seus servos, e servas, à diretoria da Igreja Pentecostal, Deus e Amor, como um todo, que nós tenhamos, ó Deus, empenho, compreensão, sabedoria, que estejamos, ó Deus, ligados, nas coisas que concernem, a sua obra, para que, da melhor maneira, possamos administrar, Senhor, sabemos que a necessidade, vai longe, sabemos, Senhor, meu Deus, que nós temos, coisas imediatas, imediatas, igrejas para serem reformadas, construídas, igrejas, ó Deus, para serem estruturadas, temos, ó Deus, ensinamento para ser realizado, aos nossos obreiros, às nossas obreiras, aos nossos jovens, somos apenas crianças que engatinham, e estamos crescendo e vamos crescer, dá-nos sabedoria, Senhor, e dá-nos tempo, ajuda-nos a administrar bem, Senhor, os recursos financeiros da sua obra, para que, Senhor, meu Pai, tudo seja colocado no seu devido lugar, o nome do Senhor seja glorificado, e pessoas tenham ânimo e entusiasmo, para continuar ajudando a sua obra, de forma financeira, meu Deus, eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa oração, eu creio que o inimigo está repreendido, eu creio que a mão do Senhor está estendida, nesse momento, para fazer maravilhas, e abençoar a todos, em nome de Jesus, amém, Senhor.